Os rumores da saída de Neymar do PSG só aumentam. A imprensa francesa afirma que o clube está disposto a negociar o brasileiro e cogita até mesmo um empréstimo. Pelo outro lado, Neymar enxerga com bons olhos deixar a França, desde que seja por uma ótima proposta. O atacante não pretende reduzir drasticamente o seu salário e nem atuar fora da Europa. Nesta semana, o jornal L-Equipe divulgou que Pepe Guardiola, treinador do Manchester City, ligou para Neymar em busca de informações sobre o futuro do jogador. O técnico queria saber quais as pretensões do brasileiro para o futuro de sua carreira. Apesar da ligação, o jornal destacou que são pequenas as chances de Neymar se transferir ao Manchester City. Vale lembrar que Luiz Campos, diretor do PSG, teria oferecido Neymar em troca de Bernardo Silva, mas as negociações não avançaram. Além do City, o Manchester United também pode ser o destino de Neymar. Segundo o jornal The Sun, o clube inglês estaria interessado na contratação do camisa 10 do PSG, mas isso dependeria de uma negociação extra-campo. Caso o Sheik Jacin conclua a compra do United, Neymar seria o principal alvo do bilionário para reforçar o time. Enquanto aguarda a resolução do seu futuro, Neymar continua se recuperando de lesão no tornozelo que lhe tirou de grande parte da temporada. PSG divulga uniformes com Neymar e Messi. Apesar de terem as saídas praticamente certas, Neymar e Messi foram capa da campanha de divulgação dos uniformes do PSG para a próxima temporada. Além deles, Marquinhos, que renovou seu contrato recentemente e Mbappé, estrela do time, também estamparam a propaganda.